Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje quinta-feira, dia 27 de abril, estamos aí pertinho já do 1º de maio. Nesse vídeo nós vamos falar vagas novas, vagas boas, interessantes, mas antes deixa eu só dar um recado sobre o 1º de maio. Então, ainda hoje, quinta-feira, nós vamos estar divulgando a relação completa das mais de 1.500 vagas que estarão disponíveis para inscrições no 1º de maio. Vai ser uma grande ação online que nós vamos fazer a partir de meio-dia, aqui no nosso canal no YouTube. E ficaremos aí até umas 4 horas da tarde, que é muita vaga, e vamos encaminhar direto pela live, tá bom? Então, você fica atento aí, que é uma ótima chance de você conseguir uma oportunidade para trabalho. Bom, no dia de hoje, pessoal, nós teremos a nossa live tradicional, aí já é mais curtinha, já é mais modesta, não serão 1.500 vagas. Já será uma coisa bem menor, que será às 11 horas da manhã. Então, hoje às 11 horas da manhã, você já sabe, tem lá a nossa live, né, aqui no nosso canal. Enquanto isso, nós vamos divulgando vagas novas. Então, vamos lá, pessoal. Preste atenção. Oportunidade para jovem aprendiz, para comércio, para a zona oeste e zona sul da cidade do Rio. São 22 vagas. É necessário que o jovem tenha idade entre 16 a 23 anos, que tenha o ensino médio completo ou esteja cursando. Excelente oportunidade, hein, é para o comércio, é uma empresa fortíssima. Oportunidade para operador de loja, para uma rede de pet shop, também com entrevista amanhã. Essa oportunidade é preferencialmente para os homens. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência. Tem vagas para barra, Jacarepaguá, Recreio, Ipanema, Botafogo e Ilha do Governador. São 15 vagas. São 15 vagas. Oportunidades agora para auxiliar de serviços gerais. Essas 13 vagas são para a Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Polo Petroquímico. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não precisa de experiência anterior na função. Oportunidade para promotor de vendas, pessoal, tem oportunidades aqui para a cidade do Rio, diversos bairros, e para a cidade de Macaé, Norte Fluminense, região Norte Fluminense do Estado do Rio. Então são 25 vagas no total. Essa oportunidade é diferenciada porque elas são 4 horas de trabalho por dia. Olha só que beleza. O salário é na faixa de R$ 800,00, mas também você trabalha 4 horas por dia e não trabalha aos domingos, nem feriado, de segunda a sábado. Então é uma ótima chance. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo e não precisa de experiência para promotor de vendas. Bom, pessoal, então essas são as vagas desse vídeo. Se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, você já sabe, aqui embaixo, e isso mesmo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link, onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. O código da ação para essas vagas é 4981, repetindo, código 4981. Então você vai colocá-la 4981 e vai preencher o formulário com muita paciência, muita atenção e vai nos enviar. Os candidatos que estiverem dentro do perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas, receberão o encaminhamento ainda hoje, ainda nessa quinta-feira, porque essas entrevistas serão amanhã. Tá legal? Então fique atento aí o seu e-mail. Pessoal, agora mais um aviso. Se você puder, seja um amigo colaborador do Gerando Vidas. Ajude a manter aqui as nossas ações de empregos, as nossas atividades que nós levamos até você. A nossa chave de acesso ao Pix é contato arroba gerandovidas.com.br Repetindo, contato arroba gerandovidas.com.br Você que está ajudando, você que é um amigo colaborador nesse momento, mande a sua mensagem lá para o nosso WhatsApp, que é o 982459971, que ainda hoje nós vamos estar entrando em contato com você para te agradecer e saber o que nós podemos estar te ajudando. Tá legal? Então essas são as informações que a gente queria passar aí para vocês. Até a próxima. Que Deus abençoe.